E seis dá-lhe um beijo, ai, 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 ai. Mas não tem doiro salvejo, onde trouxe cações doiro. Mas volta-me cá saudades, mas ao canjo e ao doiro. Mas volta-me cá saudades, mas ao canjo e ao doiro. Se fores ao alentejo, vai, 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 vai. Não te esqueças, vai, no beijo, ai, 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 ai. Se fores ao alentejo, vai, 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 vai. Não te esqueças, ai, no beijo, ai, 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 ai. Ai, Maria, não sei o que é de fazer ao meu rapaz. É mentiroso, é egoísta, é um grande alambão, é preguiçoso. Me encaminham para a política, porra. Campadres, boa tarde, olha que eu tenho aqui umas amigotas alentejãs fresquinhas. Então, antes de começar, aviso já que sou alentejã. Não se preocupe, compadre, que eu digo-as devagar. Então, vosso mestre, sabe-me dizer, se aqui existem grandes homens no alentejo? Não, senhor, aqui no alentejo só nascem crianças. Então, compadre, diga-me lá qual é a melhor universidade do mundo. Então, compadre, não sabe? É adévoa, porque entram alentejanos e saem engenheiros. Então, diga-me lá, vosso mestre, compadre, porque é que os alentejanos, quando andam de moto, levam um machado à frente? É para cortar o vento. Então, as senhoras não dizem nada. Então, calai, opa. Calai, opa, então. Ah, 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 Maria. Tu não faças o que o Manel te disse. Porque ele é um grande malandro. Não chuvas à escada, nem à árvore, porque ele quer-te ver as coetas. Ah, comadre. Mas tu pensas que é sua parda? Antes de subir, é a TV. É a TV. É a TV. É a TV. Se fores ao alentejo, vai, 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 vai. Não te esqueças, dá-lhe um beijo. Ai, 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 ai. Se fores ao alentejo, vai, 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 vai. Não te esqueças, dá-lhe um beijo. Ai, 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 ai. Onde fala a voz de Deus, na voz de cál e da altura. Onde fala a voz de Deus, na voz de cál e da altura. Se fores ao alentejo, vai, 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 vai. Não te esqueças, dá-lhe um beijo. Ai, 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 ai. Se fores ao alentejo, vai, 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 vai. Não te esqueças, dá-lhe um beijo. Ai, 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 ai. Então, comadre, como é que você está a dar o seu aparelho auditível? Ui, é muito bom. E aí, então, e o que é que diz a família? Olha, ainda, eles até nem disseram nada. Não, você ainda não lhe contou. Nem, senhora, nem lhe contei. Eles, mas olha, mas eu também lhe vou dizer uma coisa. Já deu-lhe para mudar o testamento três vezes. Muito bem. Então, compadres, digam-me lá, vosso-mecês, porque é que aqui no alentejo não há leite fresco? Ai, uma pinguita. Oh, compadre, porque as vacas não cabem no figurisco. Ah, então, vosso-mecê pode-me dizer onde é que os alentejanos guardam o dinheiro? Eu o acho deixado. Ninguém lhe toca. E porquê que vosso-mecês estão sempre jogando as cartas porque não jogam golfe? Golfe? Que jogo é isso? Ah, joga-se com buracos, com paus, e com quem mais? Com bolas. Então, volta aí. E o cá dou o pau. E o cá dou as bolas. Então, e quem é que dá o buraco? E cá, e cá no jogo. E o cá dou as bolas. E o cá dou o alentejo, vai, 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 vai. Não te esqueças, dá-lhe um beijo, ai, 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 ai. Se fores ao alentejo, vai, 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 vai. Não te esqueças, dá-lhe um beijo, ai, 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 ai. Sobre o sol, lembra-se a terra, a fecundar as espigas. Não te esqueças, dá-lhe um beijo, ai, 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 ai. Se fores ao alentejo, vai, 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 vai Não te esqueças, dai, um beijo, ai, 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 ai